Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero estar mostrando para vocês como ativar a depuração, quer dizer, como ativar o desbloqueio de OEM aí no seu dispositivo Samsung S20 FE. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso basta você acessar as configurações do seu aparelho. Você vem aqui nas configurações. Chegando aqui nas configurações você vai descer e vai procurar lá embaixo pela opção sobre o telefone. Você vai clicar nessa opção aqui, certo? Você entra nas configurações, desce até o final e vai vir nessa opção sobre o telefone. Eu vou clicar nessa opção aqui e vou ocultar aqui uns dados que aparecem no meu aparelho. Mas você clica nessa opção. E nessa nova tela pessoal você vai ter lá embaixo aqui a opção informações do software. Você clica nessa opção. Nessa nova tela que aparece você vai clicar várias vezes nessa opção aqui. Você procura por ela número de compilação. Você clica várias vezes nessa opção e até falar que você vai clicar várias vezes até aparecer a mensagem aqui que agora você é um desenvolvedor. No meu caso não é mais necessário porque eu já ativei. Mas você clica várias vezes até ativar. Como eu já... Aí quando você ativar a opção pessoal que aparece a mensagem, agora você é um desenvolvedor quando clicar várias vezes aqui, certo? Aí pronto, ativou. Aí você vai voltar, certo? Você volta. Volta de novo. Lá para a tela iniciar as configurações. E aí pessoal, quando você descer mais um pouquinho agora aqui na tela iniciar as configurações, vai ter ativado a opção aqui. Vai ter aparecido a opção que estava oculta, que era a opção do desenvolvedor. Beleza? E aí basta você clicar nessa opção e aqui vai aparecer o menu de várias funções ocultas do seu aparelho. Onde no meio delas pessoal tem a opção desbloqueio de OEM, certo? E também tem a opção depuração USB caso você precise. Enfim, tem uma gama de opções aqui, certo? Não aconselho você mexer não, mas se você estava procurando pela opção desbloqueio de OEM, caso seja algum desbloqueio do Botelou, enfim, está aí a opção. É só você clicar aqui, você coloca a senha e aí você ativa a opção. Vou estar colocando aqui a senha, rapidinho. Pronto, coloquei a senha, ele pergunta se eu quero ativar. Sim, ativar. E aí ele já ativa a opção desbloqueio de OEM, beleza? Caso você não queira mais, é só desmarcar a opção, ok? É basicamente isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando pessoal que às vezes pode ser que ela não fique aqui, fique não aparecendo, fique tipo invisível, não dê para marcar. É só você conectar a internet e reiniciar o aparelho que vai aparecer, certo? É isso o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.